Salve galera, hoje Junior Masters está aqui, hoje eu vou entrar para o time do React do React, mais uma vez, nós vamos ver aqui dessa vez Alessandro Santana, mais conhecido como Negão e sua esposa Cleide, falando do caso aí da moça, né, que viralizou porque ela dançou de modo extremamente chamativo na entrada de uma festa de aniversário que é da própria filha, né, a festa da filha na verdade quem brilhou foi ela se brilhar, né, para você é um conceito assim, é uma palavra muito forte, pelo menos viralizou, porque foi por causa da mulher aí da dança que você vê agora aí, de outras questões envolvendo, enfim, até mesmo como ela mesmo coloca, né, meu chapô demais foi por causa disso que ela ficou famosa, então deixa o seu like, se inscreve no canal e nós vamos ver aqui como é a cabeça de uma mãe como essa, tá certo? Eu vou deixar o vídeo rolar, já já eu comento, bora lá É uma festa de aniversário de 2023 Aí, tem até a Minnie aqui, que a Minnie tá tipo, mano, o que que eu faço agora, né? Eu vou fazer O que que eu faço agora? Porque nessa história toda, quem podia ter se ferrado seria a Minnie Então Porque os organizadores já falaram, Minnie, que porra é essa que você tá dançando com a mulher e viralizando a Minnie? Eis que, eis que temos Já que a Disney vem aqui e acaba com a gente? Eis que temos agora a explicação da mãe Então era verdade isso? Não era uma pegadinha no malandro? Não, não era a Brinks, não, mano Era verdade Ih, tô na frente do Negão Tem aqui a explicação da mãe Muda aí, Negão Muda aí, Negão A câmera de posição A gente de passagem já conseguiu vários seguidores Porque ontem, quando eu recebi esse vídeo Ela tinha 2 mil seguidores E agora já tá com 30 mil E quando a gente começou a live, ela tinha 27 E agora já tá com 30 Ah, ela tá com 30? É, lembra que eu já falei? Eu falei que ela tava com 27 Agora ela já tá com 30 Já tá com 30 mil seguidores Não tô zoando não, ó Aqui, ó 30 mil seguidores E agora ela vai explicar pra gente aqui a situação E é isso que é o certo Você acha normal a entrada da mãe, da criança Ser daquele jeito, numa festa? Comenta aí, o que você acha? Adianto, você tá aí de casa julgando as pessoas Você tem que, mano Eu ontem não julguei porque eu nem consegui ver Porque eu tava prestando atenção no pai Tá ligado? Não consegui ver o vídeo dela E a Cleide que julgou Mandou uma desculpinha, né? Não consegui ver o que ela fez Ela é do patriarcado, tá ligado? A Cleide que julgou Ou seja, o negão deu a mão de nada E a esposa dele deu uma ré de pilada Vim aqui pra esclarecer tudo o que aconteceu Porque as pessoas estão indignadas Com tudo isso que aconteceu na festa da minha filha Porque eu tava dançando Porque eu tava com uma roupa transparente As pessoas estão me atacando Me chamando de piranha, de vagabunda De casa de termas Falando que vão me botar no conselho de tutelar E eu não vejo nada demais nisso Eu vejo famosos expondo peitos Nas redes sociais Eu vejo tantas coisas piores Gente usando droga E vocês estão me atacando Isso é verdade Ela tem um ponto Minha família está toda horrorizada Com tudo isso que tá acontecendo Não vejo nada demais nisso Eu queria só entender Como que as pessoas fazem mal para as outras Assim, em redes sociais De graça As pessoas me chamando de coisas horrorosas Entendeu? Eu tô indignada Vocês estão indignada comigo E eu estou indignada com vocês Apavorada Com razão Porque... Mano, esse negão é muito engraçado, cara Ele é muito esperto Ele é muito esperto Não, tá indignado e com razão Mano, que absurdo, né? É isso aí Parabéns, né? Você é muito inteligente, negão Eu realizei um sonho A minha filha ficou super feliz Todos os convidados que estavam na festa Gostaram Todo mundo achou muito legal O que eu fiz Entendeu? Tristeza para uns E alegria para os outros Agora você tá mentindo, moça Agora você tá mentindo Como assim todo mundo que estava na festa gostou? Tem um vídeo que você tá em cima da mesa de bilhar lá, dançando Alguém tentando te tirar lá Pô, desce daí Você não, não sei o quê E aí no final da gravação Dá pra ouvir claramente A mulher dizendo que te detesta A pessoa que tá gravando o filme Que não suporta você Entendeu? Você é insuportável Segundo a própria convidada Que tá lá Que tá filmando Dá pra ouvir claramente ela dizendo isso Então dizer que todo mundo tava curtindo É... Exagerou Entendeu? Passou do ponto aí, moça Sem contar que também, pô Você realizou o sonho da sua filha De ter a festa Só que a festa só tá sendo lembrada Por causa da sua dança Será que tava incluso no sonho da sua filha A música e a dança Tava incluso? Só pra saber Perguntar não ofende não, né? Tava incluso nisso daí? Faz parte do pacote? Entendeu? Eu estou chateada com tudo isso Eu nunca imaginava na minha vida Que isso iria viralizar assim Ah... Não, 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 não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pô, o que que é isso, moça? Você vai dizer que você Não imaginava que iria viralizar? Pô Ó a dança O pessoal jogou na internet Aquilo ali Claro que aquilo iria chamar a atenção Você sabia que aquilo iria chamar a atenção Seu vestido iria chamar a atenção Né? A dança A mini Pô, isso iria chamar a atenção, pô Como assim, pô? Vamos ser honestos nesse negócio aí Ia chamar a atenção Podia não ter tanta repercussão Como milhões e milhões de views, né? Pô, tem vídeo dela batendo 5 milhões de views O Rick Aperroni pegou o seu vídeo E jogou na internet Você acha que vai dar repercussão ou não? Hã? De uma forma tão negativa Eu também Até eu estou indignado Entendeu? Todo mundo me chamando de escrota De safada Nossa Gente Não, aí eu não concordo Fazer esses comentários eu não concordo Só tô falando que, mano Ia dar repercussão sim Ponto Gente, por que isso? Famosos Famosos Comentando Baixarias Falando coisas absurdas Sobre a minha pessoa E eles mesmos Fazem coisas piores Hipócritas Famosos que batem em mulheres Famosos Que expõem Famosos que batem em mulheres Já me veio um à cabeça Que hipócritas Hipócritas Para fora Todos os dias Nas redes sociais E vocês deixam o like de vocês Vocês gostam Vocês seguem São o ídolo de vocês E vocês estão fazendo isso comigo Que isso? Eu não tô entendendo Por que tudo isso? Eu e a minha família Ninguém nunca iria imaginar Entendeu? Eu estava no momento meu De felicidade Eu estava eufórica Estava Bêbada Estava sim Bebi Bebi bastante Porque eu estava feliz Radiante Eu resolvi fazer essa festa Gente Em dois meses Eu vou explicar pra vocês Foi tudo com muito sacrifício Sufoco Carinho Entendeu? E as pessoas não compreendem isso Isso a Globo não mostra Tá vendo? É uma mãe dedicada Rapaziada Vocês que estão julgando errado Aí ó Mano Engraçado Olha a cara da esposa do Negão O tempo todo Que ela tá falando Ela tá com uma cara assim Tá parecendo um ciclope Pronto pra soltar o raio vermelho Pra cima da mulher Olha a cara dela Você tá entendendo? É aquele velho ditado As pessoas veem os tombos que você leva Mas não veem as pingas que você bebe Aliás As pessoas veem as pingas que você bebe Mas não veem os tombos que você leva Entendeu? É o velho ditado Então as pessoas ficam ali ó Me abominando Eu vi cada Comentários absurdos Vagabundo falando um termo Que é Executa ela Me executar Que isso moça Você fala Que o cara é vagabundo Eu vou até cortar esse negócio aqui Porque essa parte É a palavra proibida Vamos lá Tem que executar As pessoas que maltratam É Que maltratam Idosos E não é a mim Gente Eu não tenho nada a ver com isso Exatamente A filha é minha O dinheiro é meu É dela O corpo é meu E eu faço da minha vida O que eu quiser gente Pelo amor de Deus Vocês não tão entendendo Esse aqui é um país Você pode fazer o que você quiser moça Só não posta na internet Entendeu? Porque Nem o Léo Lins pode fazer o que ele quer Ele não pode contar a piada que ele quer Não é assim né Você pode fazer o que você quiser Só não posta na internet Que aí as pessoas vão ter opinião As pessoas vão comentar É assim que funciona Eu tô apavorada Eu estou indignada com tudo isso Com cada comentário Com cada postagem Que as pessoas falam sobre mim Ninguém me conhece gente Pra vocês falarem isso O povo tá falando que eu trabalho Em casa de termas Que isso gente O que é uma casa de termas? Casa de Tipo Termas não é aquele lugar Onde tem os tubo água Massagem Sei lá Mas até onde eu sei Termas é o lugar Onde tem os tubo água Tipo termas de não sei das quantas Você vai Tem tipo um parque aquático Isso é sério Isso é um vídeo inventado Não É o vídeo dela É o vídeo da moça Não sou prostituta não Falando que o pai da minha filha É corno É um merda Gente vocês não sabem nem da vida dele Eu não tenho nada com ele Ele não é meu marido Eu tô apavorada Depressiva Com tudo isso que tá acontecendo Eu não queria botar minha filha pra escola Com medo das pessoas Falar o que as pessoas estão falando na rua Lá na escola Nossa Gente por favor Vamos tomar conta da vida de vocês É quase o monarque então Pô O monarque depois do cancelamento Ele também não sai de casa Por favor Entendeu? Eu tô muito feliz Pelos Pelas mensagens Que as pessoas estão me Ela tá indignada ou tá feliz velho? Mano Tá meio confuso essa história Você tá feliz Ou ao mesmo tempo Você tá Indignada Aterrorizada Me explica Hã? Tem gente que tá te apoiando É isso que você tá querendo me dizer Tem gente que tá te apoiando Ok Então por isso você tá feliz Então você não tá Aterrorizada Me mandando Querendo me confortar Entendeu? Agora As outras mensagens Cara Eu não tô nem aí Só lamento Se eu pudesse fazer uma festa hoje Eu Se eu falar Se eu falar pra vocês Que eu não faria de novo Eu estou mentindo Eu faria Tudo de novo Tá certo Entendeu? Posicionamento E eu quero deixar bem claro pra vocês Tá certo Gente, vamos viver Vamos ser felizes Vamos fazer o que vocês querem fazer da vida Caraca, é o que eu vivo falando aqui, Cleide? Viva e deixe viver Deixa a Cleide falar, nega Sai fora Comentando se as pessoas são oprimidas É A fazer A não fazer certos de coisas Conheço pessoas Que estão falando que eu sou piranha Que são casadas Mulheres de família Que faz coisas piores Que participam de bacanais Entendeu? Que trabalham em casas de swing De prostituição E estão falando de mim Isso não existe Eu tô apavorada com isso tudo Não, aqui ela tá certa, gente Aqui ela tá certa Essa é a tradicional família brasileira aí De muitas pessoas Essa é a verdade É o que ela falou É a verdade E com a consciência E autorização do marido Olha só Cara Se eu falar pra vocês Ah Você faria isso? Faria Faria tudo de novo Tudo, 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 tudo de novo Cada esforço Cara, valeu a pena Tudo que eu fiz Tudo que minha família fez Valeu a pena esperar Você só é maluco, cara Eu tô apavorada Vocês tão me deixando com medo de vocês Essa família é meio bipolar Desculpa aí, moça Mas não dá não pra trancar esse vídeo É tanta contradição Tipo, tô apavorada Do mesmo jeito Esses monjas de comentário Eu não ligo Faria tudo de novo Ao mesmo tempo Já não tá conseguindo entender A situação Não tá conseguindo conceber Os comentários Acho um absurdo Caramba Meu Como é que alguém não Não entendeu Essa contradição Se bem que não dá nem pra comentar Na publicação dela Né, meu Juro por Deus Viu Patriarcado Olha o Instagram da moça aqui Tá vendo Aqui a menininha feliz Ela aqui com o namorado Ela aqui Indo pra praia Entendeu? Ela aqui com a filhinha aqui Aí ó E vocês julgando a pessoa Entendeu? Isso aí é pra vocês aprenderem Aqui a menininha feliz Aqui ó É só uma mãe de família Que se esforçou Pra poder Dar uma festa de aniversário Pra sua própria filha E as pessoas julgando Julgando O Toshiro tá lembrando Do vídeo que viralizou Dela dançando Dançando em cima Da mesa de bilhar também Não, mas aí Teide Era um momento feliz dela Ela tá podendo Dar uma festa Pra sua própria filha Nem todo mundo consegue isso Você sabe que é difícil Teide Você é mãe Não julgue outra mãe Entendeu? Isso é patriarcado Eu tô lutando contra isso Eu tô pra entrevistar Outra feminista, hein Já vou avisando logo Isso é uma dança Isso é uma dança, mano E eu nem vi a dança Porque assim Exatamente Ninguém fala da Anitta Ninguém fala da Anitta Ninguém critica a Anitta Ah, eu critico a Anitta sim, negão Critico a Anitta sim E eu vou logo mandar o papo aqui Vou mandar a real Vou falar a verdade Tá? Vou encerrar esse vídeo Com a seguinte questão Não a Como é que é? A frase do Brasileirinhos Não há Maldição maior Que possa recair Sobre uma criança Do que ter mãe piranha E pai covarde Só isso Entendeu? Mãe piranha E pai covarde É a É a síntese Da degradação total Quem concorda Deixa o like Tamo junto, galera Assiste o conteúdo Total lá no Canal do Negão agora Valeu